Oi, gente! A TV Potente de hoje tem uma convidada muito especial, até que eu vou chamar. Pode entrar! Olá! Olha o que eu trouxe pra você. Fetisco! A gente postou uma foto nossa aqui em London e muitas pessoas falaram Então, grava vídeo, grava vídeo, por favor! Mas a gente já tinha esse plano claro. Aproveitar pra mostrar os seus filhos. Ela trouxe uma escolinha, ela comprou tudo super. Gente, taca a emoção. Ai, que lindo que tá! Você nunca vai poder jogar fora. Não. Nem as caixas. Então conta, você veio pra cá, pra Londres durante o Fashion Week, pra já fazer um roadshow dos seus... Da sua coleção. Exato! Apresentar a coleção aqui pra um povo, dar umas entrevistas, ver os desfiles... Quando a gente conversou aqui em Londres também, quando você tava fazendo as fotos da campanha, uma coisa que eu não te perguntei e depois eu fiquei muito querendo saber, era dos nomes. Então, foi uma lista... Eu fiz uma listona. Eu adoro dar nome pras coisas, então eu mandei uma listona. Daí eles escolheram alguns nomes, aí eles perguntaram o que que queria dizer alguns nomes. Porque tem coisas em inglês e coisas em português. Aí, lógico, né? Os caras conferiram pra ver se vai saber que eu escrevi alguma bobagem ali, né? Mara! Eu mei Linda. Linda é um ótimo nome. O que que é Linda? Linda é um blush. É o blush. Ah, é o blush. Uhum. Blush de Linda. É. E ele é legal porque ele... Ele é super pigmentado, assim. Eu gostei da cor dele porque ele não é... Não é rosa, não é bronze, não é laranja, não é cor nenhuma. Fica bom pra todo mundo. Esse é o seu... Esse é o meu próprio Prep and Prime, gente. Que eles sabem que eu gosto muito. Agora eu tenho um assinado. Ele não tem nada de especial. Ele só é assinado, tá? Ele só é meu. Sabe o que você pode fazer? Hum. Pra sempre trocar só o refil. Eu acho. Aí tem três. Esses são os dois de sombra. Isso. Esse é um beijinho com marrom. É. É lindo isso. A gente quer saber tudo que tem por trás das cores. Não, essa é uma dupla. Ela chama Morganita. E por que você escolheu essas duas cores? Você vai ver. As duplinhas são sempre assim, ó. É... Tem um... Tem um... Sem brilho. E tem um brilho que você consegue usar por cima do fosco ou sozinho. Primeiro que eu queria uma sombra marrom maravilhosa. Depois... É... Eu queria tentar achar um... Vou tacar o dedo. Taca o dedo. Eu queria tentar achar tipo um champanhe que também, ó, fosse transparente e funcionasse pra bastante gente, sabe? Porque às vezes você tem uns champanhes que eles são muito frios ou muito... Fica brancão, né? Exato. Então eu queria que ele fosse transparentinho pra você poder dar brilho. Ele é bem um brilho... Nossa, é lindo! É... As sombras brilhantes todas tem essa coisa da... De... Lógico, tem uma que é bem escura, que é quase preta. Mas elas tem uma coisa legal que dá pra usar muito sozinha, assim. Eu tô usando bastante. Essa e a outra é da outra dupla. Da sagô, a dupla sagô. É um... Lindo! É uma marrom mais berinjela. Maravilhoso! É. É o Black Plum. E essa é Juicy. Juicy? Juicy! Nossa! Essa é mega metálica. Tô usando muito só... Ela sozinha, assim. Tô amando usar essa coisa. Ela não fica aquela... Ela dá uma dimensãozinha, né? Ela não fica... Olha! Ela não fica brilho... Tipo, só o brilho, sabe? Ela faz um... É... Um escurico. Ah! E aqui o mate é o claro e o brilhoso é o escuro. É o escuro. E aí eu tava com essa sombra, com essa sombra e um pouco dessa aqui. Eu fico misturando todos. O legal dessas duplinhas é que elas são legais pra misturar entre elas. Não é só, tipo, causando isso aqui só, sabe? Não. Se você juntar tudo... Fica uma paleta show. Ó. São boas cores, né? Muito boas cores. Eu tenho uma impressão que eu vou me apegar muito nesse. E aí, essa aqui. Que é... Mumu. Mumu. É o nome da minha gatinha e ele é nome de doce de leite. Então, é o Mumu. Né? Bonitinho? E esse é a noite. Noite? Chama? Mara. E a dupla chama Moving Sand. Porque é muito nome, gente. Eu acho que eles... Eu acho que eles quiseram aproveitar tanto nome e ficaram tacando. Né? Mas difícil. Aí temos aqui... Esse aqui. Ah! Esse é o corretivo... Que você escolheu os... É que tem um... É que tem um... Então... A... Esse não é meu. Não é meu assinado. Ele... Faz parte do... Tem uma coisa que... Você escolhe que linha que você quer que cerque essa sua linha, né? Como tudo é de alta duração, aliás, vamos saber... É. A gente começou a falar, mas a gente não deu uma contextualizada. Então... Tem gente... A Julia Petit, ela fez uma coleção com a MAC. Eu acho que a gente não falou isso. Que todo mundo já sabe. Né? Aí é assim. Tudo... As pessoas que não sabem explicar. Tudo foi em cima da... Dos Pro Longwear. Da linha Pro Longwear. Pra poder durar. Na verdade que você escolhe o que que tem em volta da linha, né? Os lojas... São as bases e os corretivos dos Pro Longwear que eu escolhi. Daí tem... Vai. Vai. Aí tem o iluminador. Que é uma... É uma reedição do Pink Rebel. Ah, é lindo. Que se não me engano ia sair de catálogo, né? E aí eles aproveitaram pra... É quase... Imagino que essa é a despedida do Pink Rebel. Ah, é a despedida. Esse é o último... O último canto do cisne. Do cisnei. E ele é líquido. É um brilho bem discretinho. É um iluminador que dá pra usar durante o dia. É... E ele funciona bem pra tipos de pele, né? Pra pele mista. Pra pele oleosa. Essas coisas. Porque é difícil e... E tons também, né? Porque não é nem muito claro. Exatamente. Não. Ele funciona... A pele negra fica lindo e funciona bem. Ele é aquele iluminado que não tem partículas de brilho, né? Você não vê... Você não vê a purpurina. A purpurina. Não vê nada. Ele só faz aquele reflexo, assim. Você não vê que tem nada ali. Falando em purpurina, acabei de pegar um item aqui que se chama purpurine. É o gloss. Eu também tô usando muito gloss. O dia que a gente foi jantar tava de lado. Ah, querido. É muito bonitinho. Eu queria um gloss muito, muito brilhante. Transparente, mas com muita partícula de brilho, assim. Nossa. Pra você poder usar em cima dos batons ou usar sozinha. Mas eu tô tão feliz. Eu tô usando tanto. Engraçado porque eu não usava gloss há muito tempo, né? Aí quando eles pediram pra eu desenvolver um gloss, aí eu comecei a prestar atenção em gloss de novo. Eu tô super contente. Agora os batons. Tem três. Esse é o vermelho que você pegou. Lindo. Essa é uma reedição. É? Não no batom. Ele não era batom, ele era um lápis. Ah, você me contou desse. Que deixou de existir. Era um lápis que era uma canetinha, na verdade, né? Aqueles lápis de boca que... Retrátil. Retrátil. Muito bem. Não existe mais faz tempo já essa cor. Aí eu perguntei se a gente conseguiria fazer uma versão batom. E aí... Aí está. Eu amava esse lápis. Lindo. Ele não é um vermelho... Não. Ele tem uma coisa rosa. Ele tem... É. E ele tem um pouquinho de reflexo. Se você olhar com muita atenção o batom, você vai ver que ele tem um pouquinho de brilho. Umas coisinhas que tem brilho. E aí o que é legal é que eu acho que quando... Depende da luz, ele fica mais vermelho, mais cereja. É muito legal. Cereja. E esse é o Petit Red. Ai, que amor. Esse é o... Açaí. Esse é tipo rosa roxo. Você foi lá na biblioteca e falou... Ficou tipo pirando nas cores? Fiquei. Muito. Mas eu sabia já... Antes de ir na biblioteca, eu já sabia a palheta de cores que eu queria de boca. Porque... Eu queria que tivesse esse roxo rosa. Que fosse um vinho, mas que não fosse super escuro. É... E que fosse fácil da gente usar, sabe? Porque as vezes vinho pesa um pouco. E quando você passa, ele pode ficar bem... Bem fechado. Se você usar com o pincel, ele fica pink. Fica lindo. Esse é o... É a cor da boca. É o boca. Chama a boca. Que lindo esse nome. É também. É... Queria fazer um nude que não fosse boca de zumbi. Eu amo a boca de zumbi. E... Que ficasse bem nas amigas também morenas, nas amigas negras. Aí ficou... A gente ficou tentando procurar... Olha que bonito que ele é. Muito bonito. Ele é um nude... É... Saudável. Bem cor de lábio mesmo. Ele não é... Ele não apaga o lábio, sabe? Faltou o último. Que é o... Que é o... O delineador. Que é... Modeste à parte. É lindo pra caceta. Ele tem... Eu queria que ele tivesse brilho de molhado, sabe? Então ele tem partículas... Glitter. Mas bem pouco. Mas não é glitter, né? Isso. Isso é tipo... Shimmer. Brilho. Não sei explicar. É... Acho que é um... É partículas de brilho. Ele é demais. E ele é dessa série do Liquid Last. Então, gente. Você tá entendendo? Dá pra mergulhar no óleo diesel com ele. Não sai. Tudo é pra dar um pouco de... As sombras pra dar um pouquinho de impressão de estar molhadinho, sabe? O olho. O delineador. Tem um pouco dessa brincadeira da umidade, sabe? Da aguinha. Agora? É agora. Mãos à obra! Agora eu vou fazer o que você quiser, na verdade. O que você quer usar? Tudo. Ao mesmo tempo. Já sei. Eu faço o olho escuro com a boca clara e você faz a boca escura com o olho claro. Tá bom. Boa essa combinação. Tá bom. Então eu vou usar aqui, ó. Que eu tô falando que eu tô usando bastante essa do... Olha. Lindo! Gente, ela é muito boa essa cor. Parabéns. Parabéns. Parabéns de todos os envolvidos. A gente agradece. Eu gosto de fazer bem rapidinho e simples, ó. Você vai ver. Mas tá vendo como ela já faz uma... Bom, já dá muito um sombreadinho. Muito maravilhoso. Ela sozinha já... Se você quiser pegar um menor e fazer o côncavo, ela já vem mais ainda. Tá vendo? Ela já marca mais. Essa sombra é um mistério, gente. Eu peguei a mais escura e vou usá-la bem suavezinha, ó. Você falou que era pra ser suave. Suave será? Ah, eu acho que a gente tem que fazer, meu... Ficar passando até ficar com a cara inteira maquiadíssima. É. Fala assim, assim, é a versão suave. Aí depois você... Faz a versão. Eu só dou uma juntadinha aqui, ó. É linda. E essa sombra aqui... Faz um esfumadão que óbvio, gente. Ó. Poder. Você fez um em cada? Eu dei só uma batidinha num de cada lado, mas na verdade eu quero que o mais claro pegue mais. É só pra dar um fundinho pra ele. Ah... Meu olho é isso. Acabou. Tá. Então eu faço agora um olho. Agora ela vai fazer um olhão. Eu acho que eu vou começar com esse marrom. Uhum. Ou você acha que eu começo com esse marrom e depois passo esse marrom? Fala aí, você que é a mãe dele. Eu, em geral, começo do mais claro porque eu vou camadas. E você acha que é bom a gente fazer essa sobreposição dos marrons? Eu acho que é bom fazer sobreposição de tudo que aí está. Tá. Eu fiz uma maquiagem já que eu usei todas as paletas no olho só. No olho só não, nos dois, né? Hum. É linda essa cor. É um marrom muito bom, né? É. Esse... Eu tô no mais claro, né? No mais clarinho, né? Mumu. Mumu. Eu amei esse nome. Pra você fazer um olho doce de leite. É bom que dá pra fazer o olho doce de leite, dá pra fazer o olho bolo de chocolate, né? Hoje, no caso, eu vou fazer o bolo de chocolate com doce de leite. Eu acho. Vai ficar leve. Que fome. Ó, vai ter um... Bonito o marrom, né? Uhum. 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 Tá ficando bonitinho essas coisas, né? Nossa, eu amei esses marrons. Engraçado que sombra marrom é uma busca meio eterna, né? Exatamente. É a busca eterna da sombra marrom. Tem, por isso que tem tanto marrom na... Imagina, numa coleção tem três marrons. Realmente. Porque é muito difícil a gente achar marrons que a gente goste. E que eles se sobreponham de um jeito bonito, ou que, como eu falei, dá pra usar sozinho, assim, fazer um... Rapidinho. É muito difícil achar marrom. E marrom é uma cor tão boa, né? Assim, que dá pra fazer tanto o levinho quanto o... O pesadão, assim. Eu acho que o pesadão de marrom é muito chique, gente. É, eu também acho. Quando vai fazer um esfumadão de preto, tem marrom no meio, assim. Eu acho que ele fica mais... Mais... Com mais dimensão também. Mais... Não sei explicar. Fica mais rico. Não rico de riqueza, dinheiro. Mas fica uma maquiagem mais rica. Agora eu vou pegar o outro marrom, um marrom berinjela. Pra... Ela vai usar todas. Assim que eu amo, gente. Dá um jeito. Nossa, é mara. Hum. E aí você vai dando a tal da dimensão. A tal da dimensão. Porque as pessoas sempre perguntam por que tem que ficar usando tanta sombra uma em cima da outra, assim. Não precisa, necessariamente. Mas quando você coloca uma em cima da outra, você dá a dimensão na maquiagem. É um volume. Chapadão. Nossa, eu curti muito. Esses três juntos são uma ótima combinação. E aí? Olha aqui no espelho de aumento. Não, tá lindo. Tá vendo aqui? Ó. Agora a gente aí embaixo fazer duas levas. Com o marrom claro. É tão legal fazer maquiagem assim, né? Tipo ir brincando. Eu acho. Eu fiz muito isso ultimamente. É... Pra... Pra ficar experimentando com ele, sabe? E agora com o... Bem... E que bonito ficou a cor do olho com o marrom, né? É. Parece que dá um realce, né? Agora falta o brilho. E aí? Vai ser qual? Não sei. O meu olho já tá pronto. O seu... Não sei o que faz. Bom, como você usou o... Aquele eu vou usar esse. O clarinho. E você pode usar com o pincel, que dá... Que tudo que é brilhante com o pincel dá menos brilhos. Ou você pode fazer o dedinho. Assim, ó. E aí fica... Depende da quantidade de brilho que você queira. Muito. Uia! Mas eu vou fazer mais aqui porque eu não quero que tape o meu... Seu esfumadão. Seu esfumadão. Fica lindo no canto interno, hein? Uhum. E não fica branco. Uhum. Eu tenho um problema sério com sombra que dá fundo. Sombra, tipo, dessa cor de champanhe que dá fundo, sabe? Agora blush. Com calma, né? Com calma que esse blush é blush, hein? Eu já vi pra tomar cuidado. Por quê? Muito bom. Ih, eu não assoprei desse lado. Dona Vitória, você vai tomar uma chinelada na cara? Sempre tem o truque do pincel da base. Ah, sim. Vai lá e dá pra ela limpada. Dá limpada. Linda esse blush, hein? Vou passar só o resto. Ah, tá bom. Porque eu imagino que já deve ter de monte aí. Ó. Só o resto já deu. Ué, blush econômico, gente. Vamos antes de passar a ilumina? Como você gosta de fazer com esse pôr na mão? Eu ponho assim, ó. Atenção que a mangue é muito comprida. Põe uma gotinha. E aí você pode fazer de dois jeitos. Ou você usa com o dedinho. Ou você pode pegar um pincel assim, ó. Vou esculhambar os pincéis da Dona Vitória. Tem certo? Fica bom. Eu gosto de um pouquinho. Amei. Aí fica suavidinho. Eu aproveito o restinho pra passar no queixinho ali. Ou você pode ir lá e passar com a mãozinha assim, ó. Esse é muito bom. Eu gostei muito, de verdade, de ter o Pink Rebel. Porque ele... Nossa, é muito lindo. Fica muito naturalzinho. Ele não fica azul. Porque tem uns que tem brilho azul. Tem uns que tem, sabe? Uns brilhos estranhos e que não funcionam muito os tons de pele. Esse eu gosto. O brilhinho dele é douradinho assim, bem levinho. Nossa. Ele é o iluminador ideal pra quem tem medo de iluminador. É. Bom, a câmera... A câmera desligou. Não, repara. Eu passei um pouco de corretivo na boca porque a gente tinha passado batom... Dois. Dois já. E a câmera não tava gravando daí. Eu tirei e passei um pouco de corretivo pra fazer de conta que eu não passei, tá? Bom, então a gente tava passando o iluminador. Ficou todo mundo iluminado, bonito. E aí o batom... Eu vou passar o nude com brilho. E a Julia vai passar... E aí os dois. É assim lá. Ela quis que eu testasse os dois lá quando não gravou. Então vamos de novo. Ela falou que ia esgotar da outra vez. Eu falei. Ai, que saco. Perde toda a espontaneidade. LINDO! Super espontânea. Mas é lindo mesmo. Fala sério. É bonito, né? Sou suspeita pra falar. Eu quis tanto... Gente, eu quis tanto esse batom que vocês não sabem. Aí eu vou tirar porque ela me fez tirar. A gente quer ver os dois. Porque eu vou usar o açaí. Porque ela falou que ela queria passar o açaí. Daí eu falei. Então passa esse antes pra gente ver. Nossa, mas é muito lindo esse açaí mesmo, hein? E aí é o que eu falei. Ele fica assim bem. Se você usar com pincel de batom, ele fica pink assim. Fica lindo. E se misturar os dois fica mais lindo. E se fizer contorno do vermelho com o roxo, você chora. Tá entendendo? Eu já fiz tudo com esses batons. Passou esse só em volta? Você faz... Com a pontinha assim? Não, não. Eu pego esse aqui. É. Com o pincel faço contorno da boca. Depois passo esse. Ah. Fica lindo, lindo. Dá um volumão na boca assim. A gente não usou o delineador também, mas tudo bem. Ah! Eu vou passar. No meu. Tá bom. A única sombra que a gente não usou foi essa. Então agora eu vou passar essa sombra no delineador. Que eu não acho justo com eles. Tá bom. É bonito. Não, nude é lindo. Não, é cor de boquinha mesmo. É cor de boquinha bem acabada só, sabe? Show. Então agora eu vou passar um pouco dessa. Ela é uma ótima escura, hein? É. Ela é boa. O que eu gosto é que ela não é fria. Não é um preto... Não é um cinza azul, sabe? Ele não deixa azulada a pele. Porque eu também não gosto de cinza que deixa a pele... Eu tenho muita harmonia pra fazer. Ele é um chumbo meio dourado. Então agora o delineador. Eu acho que eu vou deixar ela passar o delineador. A pessoa quer passar tudo. Ai, gente. Me assustou você. Desculpa. Eu vou fazer só um cutinho. Adoram. Acho que orna no seu... Na sua maquilagem. Bom, eu não tinha passado o rímel, então eu vou passar. Eu vou passar. Eu amei. Amei as cores. Eeeeeeee! Que amor! Eu amei esse vídeo! Eu também. Eu tô assim meio desanimada, sabe gente? Não reparo, não. É que eu tô com muita fome mesmo. E com ressaca, entendeu? Bom, e aí, mais alguma coisa pra falar? Não, espero que vocês gostem da coleção Espero que vocês usem bastante Ela foi feita com muito amor Prestando muita atenção no que as meninas Precisavam Eu acho que elas gostariam de ter uma coleção Espero que vocês gostem De verdade, foi feita com amor Eu acho que vocês vão gostar Eu posso falar, agora que já testei todos os produtos Quase todos Agora a diversão Nos próximos dias vai ser usado os batons Muito obrigada Muito obrigada a você Esse vídeo com o convidado Foi muito show Convidado, petiscos Petiscos Não fale petiscos, tô com fome Tchau gente, temos medo Vamos almoçar, tchau 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 Tchau